Jesus, Maria e José, a nossa família, a vossa é. Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignais agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Juntos nós nos consagramos a Nossa Senhora, dirigindo nosso olhar a Nossa Mãe, cantando para ela o canto de consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,